No Rio Grande do Sul, o Troféu Brasil Juvenil de Atletismo. Você vai conhecer agora os dois destaques da equipe brasileira. César Francisco e Nildomar Valadares. Aos 18 anos, os atletas estão se despedindo da categoria juvenil. O Troféu Brasil é o último campeonato que eles vão correr ainda como amadores. César é especialista nos 3 mil metros com obstáculos e Nildomar nos 1.500 metros. Para tentar subir no pódio, os atletas reforçaram o treinamento. Desde março, eles correm uma média de 100 quilômetros por semana, alternando exercícios para aumentar a resistência e explosões de velocidade. Estou preparado, né? Porque eu vim treinando muitos anos atrás, pensando nesse brasileiro. Agora, se Deus quiser, é só chegar lá, meter as caras e conseguir uma medalha para o Brasília. Conquistar medalhas é a meta de um projeto de vida que neste mês ganhou um impulso a mais. César e Nildomar foram convidados por Joaquim Cruz para integrar o centro de treinamento que o ex-atleta está montando em Curitiba. Tomara que isso dê certo, né? Chegar lá e treinar, tentar fazer uma faculdade lá. Se não der certo no treinamento, tentar fazer uma faculdade e voltar para cá para ajudar os meninos também daqui. Corada, bom dia.